Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a palavra de Deus para o seu coração. E nós estamos numa série de vídeos onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo, sobre os tipos de batismos também que existem. Nós já falamos sobre o batismo no corpo de Cristo, falamos sobre o batismo nas águas, falamos sobre o batismo no Espírito Santo. E dentro dessa temática tão importante, que é o batismo com o Espírito Santo, nós vamos continuar a afirmar para vocês aqui nesse vídeo que todos nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos ler um texto da Palavra de Deus, em João 7, 38, estamos projetando aí para você também, onde o texto sagrado diz, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Em outras versões diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a esperança do crente, um transbordar de Deus através da sua vida. E para sermos cheios do Espírito Santo, precisamos ter um coração limpo, um coração confessado, confessando os nossos pecados, em arrependimento diante do Senhor, perdoando uns aos outros, não importa quão certo nós estejamos, precisamos ter esse coração de Jesus, esse coração compassivo, misericordioso, generoso e perdoador. É o que nós vemos em Lucas, capítulo 6, de 37 a 38, e também vemos em 1 João 1, 7 e 9, onde a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade. E no versículo 9 diz, Se andarmos na luz, como Ele, Jesus, na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, se quisermos realmente ser cheios do Espírito Santo, precisamos ter sede. Jesus diz no versículo um pouquinho anterior a João 7, no versículo 37, Ele diz, Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E aí sim, Ele diz, do seu interior fluirão rios de água viva. Ou seja, precisamos ter sede, desejar no nosso coração sermos cheios do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, temos que ir na direção de Jesus e beber, ou seja, receber do Espírito Santo, através de uma vida no Espírito, de uma vida de comunhão, através das seis disciplinas espirituais, que constantemente estamos aqui ensinando para os irmãos. Oração, adoração, jejum, meditação na Palavra de Deus, comunhão e serviço ao Reino de Deus, servindo as pessoas. Então, só então, do nosso interior fluirão rios de água viva, em favor de outras pessoas. Ou seja, o Espírito Santo fluirá através de mim e de você, de cada um de nós, é o que diz e promete João, capítulo 7, de 37 a 39. Ou seja, todos os crentes, quando são batizados no Espírito Santo, recebem uma capacitação sobrenatural. Dons, ministérios, operações de Deus, através da sua vida. O que aconteceu na Bíblia Sagrada, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo, conforme nos relata Atos, capítulo 2, do versículo 1 até o final desse capítulo, o que aconteceu na Bíblia Sagrada, quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo? Eu desafio você, leia aí na sua casa o capítulo 2, do livro de Atos, não vai dar tempo de nós lermos aqui, mas leia aí na sua casa, você vai ver tudo isso que eu vou falar agora, esses tópicos que nós vamos abordar. Primeiro, todos estavam reunidos, todos aqueles que estavam reunidos, foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. E logo em seguida, falaram a palavra de Deus de forma corajosa, ousada. O próprio apóstolo Pedro, que alguns momentos anteriormente havia negado Jesus, Jesus reafirma o seu amor diante dele, com um olhar ali de compaixão, de misericórdia e de graça, mas depois de Jesus ascender aos céus, 40 dias depois, com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, nós vemos os crentes falando em outras línguas, Atos 2, versículo 4, e os crentes, assim como Pedro, principalmente Pedro, que se tornou proeminente ali, a partir do capítulo 2, versículo 3 em diante, até a chegada do apóstolo Paulo, falaram a palavra de Deus ousadamente, corajosamente. Então, irmão, se você quer ser um discípulo de Jesus, que fala corajosamente, que fala de maneira corajosa, abençoada, ousada, seja cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 10, 46, nós vemos um segundo ponto. O que aconteceu na Bíblia quando foram cheios do Espírito Santo? Cornélio e aqueles que estavam com ele na sua casa também falaram em outras línguas e louvaram a Deus, conforme nos relata Atos 10, 46. Ou seja, junto com o dom de falar em línguas, dessa capacitação sobrenatural, essa manifestação poderosa de Deus, também louvaram a Deus, porque a oração em línguas é para edificação pessoal, mas também, meus amados irmãos, é para o louvor da glória de Deus. Atos 10, 46. Terceiro ponto. Você vê lá em Atos 19, versículo 6. Os irmãos que estavam na cidade de Éfeso, ou seja, os efésios, falaram também em outras línguas e profetizaram. Olha que coisa linda. Além de serem cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, falando em outras línguas, foram tomados pelo Espírito, começaram a fluir com os rios de água viva e profetizaram uns aos outros, edificando uns aos outros mutuamente. Isso é lindo, isso é maravilhoso. É algo que nos ensina a palavra de Deus em Atos 19, versículo 6. E também, respondendo a pergunta, o que aconteceu na Bíblia quando as pessoas foram cheias do Espírito Santo? A Bíblia não diz que os samaritanos falaram em línguas, mas Simão viu algo acontecer. Está lá em Atos 8, 17 a 24. Dá uma lidinha lá. Você vai ver que Simão viu algo acontecer de forma poderosa ali entre os samaritanos. E também, por último, Jesus começou o seu ministério terreno e nós vemos isso em Lucas 4, 18 a 19, como cheio do Espírito Santo, quando ele fala lá, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar as boas novas, libertar os cativos, curar os feridos de coração e apregoar as boas novas. Tudo isso está descrito em Atos 4, 18 a 19. Jesus também foi cheio do Espírito Santo e antes de exercer o seu ministério terreno, ele teve também, mesmo sendo Deus e homem, ele teve essa capacitação sobrenatural do poder de Deus, do poder celestial pelo Espírito Santo, como referência, como exemplo a cada um de nós. Nós vemos isso em Lucas 4, 18 a 19. E também em Atos 10, 38, menciona sobre o Cristo sendo ungido com poder e glória, cheio de majestade, honra, glória e poder. Outra afirmação que nós podemos fazer aqui, de forma categórica, é que o batismo no Espírito Santo é dado àqueles que o buscam com fé. É o que diz Gálatas 3, de 2 a 5. O batismo no Espírito Santo é dado àqueles que buscam com fé. Ou seja, o batismo no Espírito não vem como resultado de uma luta, de uma agonia, não, irmãos, de uma súplica apenas, ou algum tipo de negociação ou barganha com Deus. Não. É um presente do Senhor Jesus aos seus discípulos, a fim de capacitá-los a andarem como ele andou. Olha o que diz Gálatas, vamos ler aqui, Gálatas, capítulo 3, de 2 a 5. 2 a 5. Só quiseram saber isso de vós, diz Paulo, Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, o Espírito Santo, ou seja, o próprio Cristo, e que opera maravilhas entre vós, os faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? E a resposta, é claro, é pela pregação da fé. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo é um presente do Senhor Jesus, como nós vemos aqui, aos seus discípulos amados, a fim de capacitá-los a andar como Cristo andou. Tá bom? Lucas 11, de 11 a 13. Vamos ler aqui também, acho que é super importante esse trecho da Palavra de Deus. Só um pouquinho aí. Lucas, Lucas 11, de 11 a 13. A Bíblia diz, E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, diz o Senhor Jesus, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhes pedirem. Amém? Que coisa tremenda, irmão. Então você pode pedir, você pode buscar. A Bíblia diz, Jeremias 29, 13, Buscar-me eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E o texto de hoje é, Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior, fluirão do seu interior. Então creia, querido, de todo o coração, creia de todo o coração, que Deus pode fazer coisas tremendas na sua vida. Deus pode te derramar o dom do Espírito Santo, ao você nascer de novo, você é selado com o Espírito Santo da promessa, mas mais do que isso, você pode receber uma capacitação sobrenatural, o batismo com o Espírito Santo, a fim de que você seja cheio de dons, de ministérios, de operações sobrenaturais de Deus, através da sua vida. Leia também na sua casa, 1 Coríntios, capítulo 12, onde Paulo, a partir do primeiro versículo em diante, fala sobre as manifestações dos dons sobrenaturais de Deus. Você vai ver que é um só Espírito, o Espírito de Deus, que derrama os dons conforme lhe é útil, conforme lhe é praz, a fim de que os cristãos sejam edificados e abençoados, a igreja seja edificada, consolidada, abençoada, através da manifestação da multiforme sabedoria de Deus, revelada através do corpo de Cristo, do povo de Deus, dos diferentes irmãos, com diferentes dons, somando uns aos outros, edificando e abençoando uns aos outros, através das manifestações sobrenaturais, do poder de Deus, através do batismo com o Espírito Santo. Atos, capítulo 1, 8, fala que nós receberíamos o poder de Deus, para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor Jesus, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8. Receba essa palavra ao seu coração. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Deus tem uma obra linda para fazer a partir da sua vida. Creia nisso, em nome de Jesus, que você tenha um dia abençoado, em nome de Jesus. Aqui no link de descrição, embaixo, nós deixamos todas as nossas redes sociais e também todas as informações para que você possa contribuir conosco. Aqui estão as nossas redes sociais, disponíveis para os irmãos, para que você possa estar nos acompanhando, esteja conectado conosco. E também, no link aqui de descrição, tem todas as informações para que você se torne um cooperador fiel nessa obra linda de pregação do Evangelho, de cuidado de vidas, de implantação de igrejas, de ministério itinerante, profético. Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado. Lembre-se, a sua semente hoje promoverá um futuro extraordinário no dia de amanhã. Quem semeia pouco, colhe pouco, mas quem é fiel nas pequenas coisas, faz uma grande coisa no reino de Deus e é abençoado, próspero, segundo nos ensina a palavra do Senhor. Tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Obrigado por estar conectado conosco. Dá um joinha, compartilha esse vídeo, siga o nosso canal no YouTube, siga-nos no Instagram também. E, meu irmão, pode ter certeza, Deus tem coisas extraordinárias para a sua vida. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. E, meu irmão, e amém. Obrigado.